Bom dia! Estamos ao vivo, gente, para a nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Sou Fátima Braga, educadora técnica da ProREC, cabeleireira, instrutora de cabeleireira. E hoje eu vou passar para vocês o passo a passo do Botox. Tá bom, gente? Boa noite. Bom dia. Ó, boa noite, gente. Bom dia, Lígia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Você que puder, aí, gente, compartilha essa live, compartilha nos grupos que você sabe que permite. Vou aparecer aqui um pouquinho para que vocês possam me ver, tá, gente? Esse Botox é de ureia? Já tem perguntas? Vamos lá, gente. Vou trabalhar hoje com o Botox C.C.C. Queen. C.C. Queen da ProREC. Qual é o diferencial desse Botox? Ele é matizador. Lígia, esse Botox não é... é ácido, tá? Ácido brioxílico, não tem formol. Bom dia, existe Botox de redução? Márcia, a função do Botox é reduzir o volume, disciplinar os fios do cabelo Eu vou falar o passo a passo pra vocês e depois nós vamos ter um tempo de pausa No tempo de pausa a gente vai estar aí falando algumas coisas sobre a diferença do Botox pra progressiva e outras coisas mais, tá bom? Nisse Alves, bom dia! Carmen Lúcia, bom dia! Nisse Oliveira de Portugal, beijo Portugal sempre aqui conosco, né gente? Bom, antes de eu começar a aplicar aqui falando passo a passo Na descrição desse vídeo eu coloquei um grupo de apoio, meu grupo de apoio, gente, tá? É um grupo do WhatsApp, se você não faz parte de nenhum grupo meu Entra pra esse grupo que tá aí no link na descrição desse vídeo Lá, gente, tem informações sobre o curso de colorimetria que eu vou estar lançando agora, tá gente? Agora em outubro Gente, hoje é dia 1º de outubro e o curso é dia 16 Você que quer fazer um curso de colorimetria comigo Essa é a tua chance, hein? Chegar dezembro você vai estar fera em colorimetria Vai ganhar muito dinheiro aí porque dezembro aí Bomba, né gente? As clientes Vou fazer um Botox daqui a pouco em uma cliente O cabelo dela é 4B Qual Botox melhor usar, de ureia ou de ácido? Eu prefiro o ácido Só que a gente tem que ter cuidado, Lígia Pra essa cliente, 4B, não usar relaxamento, tá bom? O ácido não é muito bom ser utilizado naquelas clientes que utilizam químicas alcalinizantes Os hidróxidos, o glicolato, não é bom você fazer ácido Aí seria melhor a ureia, tá bom? E sempre com o teste de mexa Sueli, como assim não dá pra comentar assim? Tô vendo o seu comentário daqui Márcio Ferreira Ribeiro É lá do Belém Gente, olha, o que eu vou fazer aqui Eu vou virar ela um pouquinho Porque pela posição da câmera Eu acho que vai dar pra todo mundo ver melhor assim Todo mundo tá vendo direitinho aí? Tá, gente, ó Vou dividir o cabelo dela O que é que eu já fiz, gente, ó Preste atenção nas dicas Porque isso é muito importante O botox, gente, ele não é... não tem a função de alisamento A minha amiga que falou que vai fazer o cabelo 4B Se você quer um alisamento, o ideal seria fazer progressiva, tá bom? Progressiva pra quando você quer alisar Qual é aqui o que a minha cliente deseja? Qual o desejo da minha cliente? Ela não quer alisar? Ela quer reduzir volume? O botox vai fazer com que esse cabelo fique disciplinado Que não tenha frizz O botox vai fazer com que no dia a dia ela consiga cuidar mais fácil, tá bom? Passo a passo Dica número 1 que eu vou dar pra vocês É... eu usei anti-resíduos Pra lavar o cabelo dela Porque o cabelo dela, gente Ele não tem... é... progressiva Se eu tivesse usando botox pra reforçar a progressiva Eu tivesse feito progressiva um mês, um mês e meio atrás Eu não usaria anti-resíduos Eu usaria um shampoo de tratamento mesmo Tá bom? Já gostei o botox que eu vou aplicar É o CC Cream Ele é matizador Mas o bom de você ter um produto matizador É que você pode utilizar em qualquer cor de cabelo E aí, gente Quando você tem um cabelo branco ou um cabelo loiro O ideal é que você aplique um produto que seja matizador Tá dando pra ver a corzinha? Olhem Denise, o botox em alguns casos ele pode até alisar, tá? A Denise falou assim Botox alisa sim Principalmente esse aqui Gente, se a gente pensar Que o ativo que tá aqui É o mesmo ativo que está em uma progressiva Que é o ácido bioxílico Só que o botox ele também tem Ativos de tratamento na sua fórmula Pra preenchimento da fibra capilar, tá? E aí, você... Quando for um cabelo mais difícil O ideal é você usar uma progressiva O botox ele pode alisar, Denise É uma coisinha Pode alisar alguns tipos de cabelo Mas não são todos que ele dá alisar Particularmente esse botox aqui Ele tem uma potência muito boa Podendo até alisar, tá bom? Mas a função do botox, gente Quando a gente aprende funções do botox Qual é a função dele? Redução de volume Disciplinar os fios E outra coisa que eu quero falar pra vocês Em relação ao passo a passo Não existe receita de bolo Como assim receita de bolo? Não é pra todos os cabelos O mesmo passo a passo Então, gente, enquanto eu tô fazendo aqui Eu vou conversar um pouquinho com vocês Sobre o que é importante Eu vou entrar só um pouquinho na frente Pra separar aqui O que é importante você avaliar E pra que você tenha os melhores resultados Três fatores são importantes Então, enquanto eu vou aplicando Eu vou falando com vocês, tá bom? Bom, gente Antigamente, a gente sempre falava assim 50% do resultado É responsabilidade do ativo 50% Nós falamos assim antes, né? 50% do resultado Responsabilidade do ativo E outra 50% do profissional Mas agora, gente Nós dividimos por três E o terceiro fator Que você tem que observar muito Pra ter bom resultado É analisar muito o cabelo Porque não existe receita de bolo Não vai ser a mesma forma Que eu vou trabalhar o dela Ou a mesma forma Que eu vou trabalhar o da outra cliente Porque cada cabelo tem uma condição Uma estrutura Uma textura Um formato Então, eu não vou fazer Todos os cabelos Da mesma forma Eu vou avaliar Cada cabelo Caso a caso E aí eu vou escolher Por exemplo Olha, gente Ele é matizador Tá dando pra ver, né? Mas pode ser usado Nos escuros Nos vermelhos É ideal pros brancos E pros noiros Tá, gente? Então, gente Olha Lavei com o shampoo Antirresíduo Mas não são todos Os botox Que eu lavo com antirresíduo Eu faço análise Do que o cabelo precisa E usei o da prática Dos fios, tá? Vou começar A aplicar Sem, tá? A gente aplica o produto Sem depositar No couro cabeludo Da cliente Tá bom? Então eu vou vir aqui Vou aplicar O meu produto E vou Trazer Até as pontas E vou me certificar De que todo o produto Está envolvido De que todo o cabelo Está envolvido Com o produto Quando eu retiro Se for você passa o pente Você retira Aí você volta Ó E eu vou aplicar Em mechas finas Não deposita No couro cabeludo Você pode passar Mas como que eu vou analisar A parte próxima à raiz? Quando você vem Olha Quando você vem É Africando Você vem E vai ser Quando você vem Com o pente Você chega Sempre o produto Um pouquinho Mais perto Ok? Eugênia Bom dia Vamos lá A gente tem comentários Aí Tem dúvida Não deposita No couro cabeludo A gente vai aplicar O produto E ter certeza De que todo o cabelo Da quente Está envolvido E deixa O que você está O que eu estou aplicando No cabelo dela É um botox Eugênia É um botox CC Cream Da Pro Hair Ele é um botox Matizador Mas o cabelo dela Você pode pensar Não precisa Ser matizado Não é isso? Não Não precisa Mas o produto Ele pode ser utilizado Por isso que é Vontagem Você ter um produto Que Pode ser usado Nas loiras Também Pode ser usado Em cabelos brancos Cabelos brancos Se você utilizar Um produto Que não é matizador Você vai amarelar O cabelo Até a piastra Gente Só a própria prancha Já amarela Então olha Eu vou aplicando E alinho E deixo o produto Eugênia Está dizendo ali Que queria fazer Um curso de cortes Comigo O curso de cortes Está com as inscrições Por enquanto Fechadas Porque a gente Trabalha junto Com os alunos E agora Em outubro Gente O curso Que vai estar Com as inscrições Aberta E que você Não pode perder É o meu curso De colorimetria Porque gente Final de ano Chegando Salão Esse ano Tenho fé em Deus Vai bombar Porque gente Graças a Deus As coisas Estão melhorando Daqui a pouco Acho que a gente Vai estar querendo Mudar a cor de cabelo Morena iluminada Mexe as slice Descoloração global Tudo isso Você vai Aprender comigo No meu curso De colorimetria Gente Tem técnicas De morena iluminada Com 18 papéis Só 18 papéis Você faz uma técnica De morena iluminada Já pensou Você aprender Essas dicas E poder Já em dezembro Porque o meu propósito Para essa turma De colorimetria De colorimetria É dezembro Vocês estarem aí Já trabalhando Com luzes Com mechas Então se você quer Fazer parte dessa turma Agora Subir o degrau Aí na profissão Melhorar suas técnicas Aprimorar Então gente Vamos participar Dessa turma Agora 16 de outubro Começam Mas as inscrições Estão abertas E você já pode adquirir Garantindo a sua vaga Tá bom O curso é online Alguém está perguntando Onde fica O curso é online Você vai poder assistir Na sua casa Você vai poder fazer O seu horário de estudo Horário que for melhor Para você Não vai gastar dinheiro Para sair de casa Vai estudar em casa Vai ter um grupo Onde você vai poder Retirar suas dúvidas Vai ter aula teórica Sobre fundo de clareamento E também gente O diferencial desse curso É que eu vou dar Como bônus O curso de tricologia O curso de tricologia De tricologia Vai entrar como bônus Para você ser um bom colorista Um bom colorimetrista Você precisa Entender de estrutura de cabelo Conhecer a fibra capilar A mesma coisa é aqui Para esse bostox dar certo Eu tenho que analisar O cabelo da cliente Conhecer estrutura Entender de tricologia Para que o meu resultado Seja melhor Então imagina a colorimetria Bom dia Rosa Então gente Querem saber informações Sobre o meu curso de colorimetria O link do grupo Está aí Na descrição Desse vídeo Alguém está perguntando aqui Maria Aparecida Tudo bem Qual a durabilidade do botox Isso aí gente Vamos perguntar A durabilidade do botox É menor do que a durabilidade do efeito Da progressiva A progressiva É claro que com o tempo Ela vai alisando tudo Mas a gente sabe que o tempo Em que a gente vai fazer o espaço Entre uma progressiva e outra De dois a três meses A durabilidade também O efeito E o botox Um mês A um mês e meio Ok Então o tempo De retoque De um para o outro Diminui Se eu estou fazendo um botox Daqui a um mês Um mês e meio Pode fazer de novo É A progressiva Gente eu estou passando No cabelo todo Mas há casos Em que a gente já nem passa No cabelo todo A gente já faz só o retoque Carmen Lúcia está perguntando Se no curso de colorimetria Vai ter grupo de apoio Para tirar dúvidas Tem sim Tem um grupo de apoio No facebook Privado Aonde Você vai poder Estar tirando as suas dúvidas Suporte técnico É pelo grupo de apoio Sueli Eu não entendi Como é participar É participar Da aula Você me perdoe Eu ainda não entendi Você tem que participar ao vivo É isso? Porque assim Não tem que pagar nada A live é gratuita Ah Você que está aí também Quer conhecer um pouco mais Do meu trabalho Você pode ir também Lá no meu Instagram Fatimabraga.oficial Pode puxar Pode puxar se quiser Tá gente? Fatimabraga.oficial É meu Instagram Dúvidas aí Gente? Então vamos lá Já perguntaram Sobre a durabilidade Do Botox Gente Gente Outro diferencial Do Botox Para progressiva A minha amiga Já colocou aqui Botox Alisa assim Gente A gente sabe Que o Botox Ele até pode alisar Tá bom? Mas há produtos Que de repente Já estão com o nome De Botox Mas que são progressivas E aqui também Gente O que vai diferenciar Aqui O meu trabalho De uma cliente Para outra Eu tenho que analisar Esse cabelo Cada cabelo Eu vou analisar De forma individual E para cada cabelo Eu vou ter uma técnica Não quer dizer Que eu vou pegar Atender uma cliente agora E falar Marca 40 minutos Aí a segunda Que a gente chega Marca 40 minutos Não gente Para cada caso É um caso Para cada necessidade É um caso Ok? No dela Eu quero deixar 30 minutos É o suficiente Para o objetivo dela E para o meu objetivo também Então Analise Cada cabelo Individualmente Eu comecei dizendo Que a responsabilidade Do resultado Aqui vai ser Em parte Do produto Uma parte É O cabelo Em si Não é só A estrutura É necessidade É textura É forma É a variela Que o cabelo precisa E a maior responsabilidade E a maior responsabilidade Com certeza É do profissional Na hora de aplicar É Eu estou aplicando Em mechas finas A mecha A mecha A mecha está tão fininha Está transparente Por isso Que eu nem me preocupo Às vezes eu venho Aqui embaixo Mas só que Eu não estou pegando Mechas grossas Então mesmo que eu não aplique Por baixo Ele está todo Ele envolvido Perguntas aí Gente Bom dia Para todo mundo Chegando aí Você que ainda não Me conhece É só ir lá No meu Instagram Tá Fatimabraga.oficial E você que quer participar Do meu curso de colorimetria Não esquece O link Do grupo de informações Está aí Na descrição Desse vídeo Não aplica Gente No couro cabeludo Não deposita No couro cabeludo Da cliente Tá gente Preserva o couro cabeludo Quando a gente vem aqui Com o pente Dando essa linhadinha Com as costas do pente O produto se aproxima Se aproxima Mas o que eu não posso É encharcar O couro cabeludo Da cliente de produto Na hora de enxaguar também Eu vou enxaguar bem O couro cabeludo Tem gente que deixa o produto Como aqui é um botós Eu não sei se vocês aí Trabalham com tabelas De preço diferente Né gente De progressivo De botós Porque a gente tem que Realmente precificar Cada serviço Na sua categoria Naquilo que ele Se propõe a fazer Então Não é vantagem Para você Oferecer um botós Cobrar o preço Do botós E alisar Claro que o produto Ele pode alisar Ele vai dar Um excelente resultado Mas lembrando disso Que ele vai ter Uma durabilidade Menor A ProRé está de parabéns Pelos produtos Pelos educadores Estou muito feliz Por estar aqui E também usando os produtos Isso aí Pode aparecer Gente Todo mundo que usa ProRé Se apaixona Não quer outra vida Por que gente? Eu preciso Oferecer Para minha cliente Resultado Para eu conquistar Cliente Eu tenho que ter Para você que está aí Conquistar cliente Você tem que ter Ser qualificado E a gente Os técnicos Vêm aqui Justamente Gente Para Ajudar você A tirar suas dúvidas E ter produtos Que realmente Gente Dê resultado Ó Eu venho com o pente Alinhando E depois Eu devolvo O produto Que eu retirei Então Gente Tem pessoas Que usam Botox Eu sempre gosto De lembrar disso Para depois Você não ter problema Tem pessoas Que usam O Botox Para reforço Da progressiva Fez a progressiva Aí com um mês Um mês e meio Para não fazer Outra progressiva Faz um Botox Se vocês estão fazendo Botox Para reforço Da progressiva Não use Antiresíduo Só use O shampoo De tratamento Meio Lembrando Gente Que os produtos Eles hoje São Preparados Formulados Para que tenham Facilidade Para penetrar Na fibra capilar Tá bom? Qual o valor Em média Do Botox Sei que é difícil Pois depende da região Depende muito Tem de muitos fatores O valor Vai depender De muitos fatores Gente Olha o detalhe Esse Botox Carmen Tá perguntando Se é de formol Não é Não tem formol Zero formol Zero formol Não tem formol Tá? Esse aqui Ele não tem formol Cece cream Zero formol O preço Vai depender Da região Vai depender De vários fatores Se você Ainda não está lá No meu Instagram Gente Eu fiz Eu fiz uma semana Precificação Mas eu vou fazer de novo Porque deu probleminha No vídeo E eu vou fazer Precificação novamente Então é necessário Você Prestar atenção Em alguns detalhes Na hora de colocar O seu preço Tudo vai ser ali É uma explicação E a gente vai fazer novamente Precificação Tá? Isso é muito importante Eu tenho que observar A minha área Também Não quer dizer Que eu vou cobrar Você precisa valorizar O seu trabalho Valorize você mesmo Valorize o seu trabalho Valorize o seu tempo Mas também Os produtos da ProRé Eles têm um excelente Custo-benefício Ou seja Quantos cabelos Você vai realizar Com esse Pote de produto Dá pra fazer Bastante cabelo Então você vai ter sim Um excelente Custo-benefício Você vai ter sim Uma boa Lucratividade Dá pra ganhar velho Pessoal que está aqui Na página da ProRé E o pessoal que está aqui No Rei das Escovas Dá uma ideia aí Para essa nossa amiga Que é a Maria Aparecida Dá uma ideia Para ela De quanto Fala para mim Quanto que você Na sua região Está cobrando Um cabelo Desse tamanho Para que a Aparecida Tenha uma ideia Bom dia Nadine Qual a diferença Do Botox Da prática Dos frios Para esse Gente Os dois São excelentes E o prática Dos fios Também Não contém Formol Os dois São A base De ácido Glioxílico A diferença Também Maria Esse Hematizador Ele já vem Provo Para ser usado Para cabelos Loiros Cabelinhos Brancos Não podem ser Feitos com Botox Incolor Sem que você Matize Porque vai Amarelar Todo o cabelo Então aqui Eu já faço As duas coisas Se eu estiver Trabalhando com Cabelo Branco Com cabelo Loiro Eu já faço As duas coisas Eu já Matizo O cabelo Olha que bacana Isso Olha gente Muito cuidado Com isso Eu já vi Eu vejo nos grupos Ainda até hoje Mas eu já vi Profissionais Fazer cabelo Loiro Fazer cabelo Branquinho 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 E deixar O cabelo Laranja Amarelo Porque vai Amarelar Gente O calor Da piastra Ele vai Amarelar E o aço Também ajuda Amarelar Então gente Não faça Um cabelo Branco Cabelo Loiro Sem Matizar Se você Esse motox Facilita por isso Ele já é matizador Mas se você Não tem esse Ah eu tenho A prática Dos fios Que não é Matizador Então Vai precisar Você vai precisar Usar Um matizador Senão A gente vai Sair Do seu salão Do seu estabelecimento O cabelo Laranja Amarelo Ovo E o branco Também Cabelo Branquinho Vai ficar Amarelão Vou passar Vou passar Para a outra Lateral Ó eu venho Com as costinhas Do crente Aí eu aproximo Da raiz E esses pedacinhos Da frente Gente Aqueles amiguinhos Que ficam Na frente Deixa eu ver Deixa eu ver Tem uma pergunta Vou passar Para o outro lado A barra Ela está falando Uma coisa Muito importante Fazer uma pergunta Muito importante Quem usa Botox Ácido Pode fazer Progressiva Depois de Quanto tempo Olha O ideal É vocês O ideal seria Gente Na ordem Dos fatores Progressiva Botox Luzes Descoloração Lembrar Sempre Do teste De mecha Primeira coisa Que eu preciso Falar Sempre É teste De mecha Tá dando Para ver Aí gente Tá né Mas o ideal Seria Você fazer Primeiro As luzes Sempre orienta A cliente Que faz Luzes E que gosta De fazer Progressiva Sempre o ideal Gente Seria Fazer as luzes Primeiro Nem todo Cabelo Gente Vai ter Estrutura Para as duas Coisas Você tem Que observar Também A estrutura Do E aí Trata Esse cabelo E depois Faz O botox Ou A progressiva Aí entra O matizador Não esquece Você fez Luzes Vai fazer Botox Vai fazer Progressiva Só depois O ideal Seriam Trinta dias E aí Você Trata o cabelo Se for Botox Ou progressiva Trata o cabelo Primeiro E depois Você faz Faz as luzes Primeiro Depois Botox Ou progressiva De preferência Vai ter que ser Matizador Senão você Acaba com o seu Serviço Acaba com o seu Trabalho Eu já estou Terminando De aplicar A minha cliente Vai ficar No tempo De pausa E aí Nós vamos Conversar Um pouquinho Tá Eu vou Chegar um pouquinho Mais perto Da câmera Para que vocês Possam E aí Vocês Preparam Já aí Suas perguntas Para a gente Vou ver Se tem perguntas Aqui que eu pulei Se tiver Repete Para mim Deixa É só Terminar A aplicação Copia E cola Essa pergunta Coloca Para mim De novo Olha Aqui eu passo As costinhas Para dar Aquela Linhadinha E antes De enxaguar O cabelo Eu gosto Também De dar Uma linhada No cabelo Mexa Mexa Fininha Prestando Atenção Naqueles Fiozinhos Da frente Sabe aqueles Pequenininhos Da frente Puxa Para você Não depositar Na pele Da cliente Puxa Para trás Com o pincel Junta Ele no cabelinho Para ele Não ficar Regaldinho Depois Aplica Mexa Por Mexa Outra coisa Que vocês Observaram Que eu faço Eu não Retiro Muito Produto De uma vez De dentro Da embalagem Eu prefiro Ir retirando Aos poucos Pessoal da Proré Estou aqui De lado Eu uso A espátula Pessoal do rei Aqui Estou no rei Eu uso A espátula Já vou Aparecer Para vocês Deixando Bem focado No cabelo E vou terminar De aplicar E a gente E a gente Vai poder Conversar Um pouquinho Teste de mecha Gente Todas as vezes Que você for Fazer luzes No cabelo Da cliente Mesmo que a cliente Não seja Seja a sua cliente Ou não seja a sua cliente Você não sabe Qual o produto Que ela utilizou Você não sabe Quantos dias Fazem Realmente A gente A gente Não pode Confiar 100% Na cliente Em relação Gente A Meu cabelo Está natural Meu cabelo Não tem nada Porque as vezes Ou a cliente Não quer falar O que fez Ou as vezes Nem mesmo Ela sabe Porque existem Muitos ativos Muitas técnicas No mercado De repente Ela foi fazer Com um profissional Achou que era Uma coisa E a outra Então Sempre Para você Alguém tocou aqui No assunto de luzes De quanto tempo Então Não esquece De sempre Fazer o teste de mecha Porque o teste de mecha É que fala A verdade Para a gente O teste de mecha Não mente Então Já apliquei Puxei Um pouquinho Do rosto dela Tirei do rosto dela E ela vai poder Ficar No tempo de pausa Vai poder Relaxar um pouquinho Ali Deixa eu ver Se eu já Débora Você está perguntando O valor Do produto É Lá no meu Lá no meu Aqui na descrição Desse vídeo Aqui no meu Na descrição Desse vídeo Tem O link De apoio Do meu Banco do WhatsApp Você quer saber Também sobre o produto Você pode ir para lá Por quê? Só que lá Está a flor ré Deixa eu virar Um pouquinho Para vocês verem Ó gente Apliquei dos ladinhos E peguei aqueles Pequenininhos E puxei para trás Vou virar o outro lado Para ficar todo ele Juntinho E agora Ela vai ficar No tempo de pausa Ela vai sentar Um pouquinho Mais relaxadinha E a gente pode Conversar um pouquinho Pode vir por aqui A gente vai ficar Um pouquinho Aqui mais Ela vai ficar um pouquinho Sentadinha Mais confortável Tá bom? E a gente vai poder Conversar um pouquinho Quem faz botox E ácido Pode fazer luz E depois de quanto tempo? Foi a mesma pessoa Que fez a pergunta? Não, acho que foi Então É Se tiver um mudazinho Então acho que já respondi isso Né, gente? Foi a Bárbara? Bárbara Entre luzes e botox A gente tem que sempre dar Um tempo Uma pausa E sempre, gente Às vezes a pessoa Quer fazer No mesmo dia Que fez luzes Já quer entrar Com um botox Já quer entrar Com uma progressiva Então, gente O espaço sempre Sempre entra Uma química boa A gente precisa respeitar Então O ideal É você Tem a cliente Que faz luzes E faz Faz luzes E faz A sua cliente Faz luzes E faz Progressiva Botox Dá espaço A gente não esquece Que a gente não pode fazer A sua química Que o botox Por mais que dentro Da sua fórmula Ele tenha ativos Para preenchimento Da fibra capilar Ele também Ele é uma química Então, precisa De tratamento Tá? Precisa De Pronograma capilar Então, oriente A sua cliente Nesse curso De colorimetria Que eu vou lançar Agora em 6 de outubro Eu vou focar Em tripologia Porque Quando você Que é um profissional Entender Como é o fio De cabelo Você vai entender Que ele precisa Gente Dos tratamentos Tratamento Não é aquela coisa De só quando o cabelo Tá danificado Procurar quando o cabelo Tá danificado Quando o cabelo Tá sensibilizado Tá bom? Tratamento É pra ser feito É... Até mesmo Com uma prevenção Gente Pra não deixar o cabelo Chegar ao extremo Pra depois ter que tratar Tá bom? Quem... Quanto tempo Fica de pausa O produto no cabelo Isso é muito importante Ednega Eu... Ednega É... Lembra que eu falei? Três fatores Você precisa Três fatores Pra você ter Resultado O resultado Que você quer Na progressiva No Botox Depende Da sua técnica Na hora de aplicar De você avaliar Ednega Que cada cabelo Vai precisar De um tempo Tem cabelos Que eu vou deixar Trinta minutos Tem cabelo Que eu vou deixar Quarenta minutos Quando é uma progressiva Tem cabelo Que a gente pode deixar Uma hora E tem cabelo Que a gente pode deixar Uma hora e meia Mas isso É uma análise Que você tem que fazer Do cabelo Então Profissional Produto E Ver as necessidades De cada cabelo Tá? A Aline Silva Tá perguntando Qual a diferença Entre Botox E progressiva Na realidade Tudo vai entrar A gente poderia falar Que é tudo igual Mas pode haver Diferenças Justamente Ali na A progressiva Gente Ela foi feita Pra agir Progressivamente Conforme você vai Utilizando ela Ela vai alisando Já o Botox Ele tem o mesmo Ativo da progressiva Mas ele é Mas ele é mais suave Na sua fórmula Ele tem uma fórmula Mais suave Então O Botox Ele Pode alisar? Pode Mas eu não vou Prometer pra minha cliente Que eu vou alisar E vou usar o Botox Se eu quero alisar A progressiva Por isso que ele agride menos Gente Dizer Que Fazer o Botox No cabelo da minha cliente E dizer que é tratamento Ele é uma química Que vai tratar Durante o processo Pra que o cabelo Passe por aquele processo Ali de piastra E do tempo de pausa Do ativo Da forma de ação Do ativo Então eles tem Na sua fórmula Ativo de tratamento Toda progressiva Também Vai ter Na sua fórmula Ativos De tratamento Porém A gente tem que focar Na função Função Da progressiva É alisar Progressivamente Quanto mais vezes A cliente fizer É por isso que chega Uma hora Em que a gente Já não aplica O produto no cabelo todo A gente só faz Retope de crescimento E a selagem Progressiva O tempo é o mesmo Lucinéia O tempo Não vai ser o mesmo Pra todo o cabelo Então usando Uma progressiva Uma selagem Botox Pra cada cabelo Eu vou analisar O efeito Que eu quero O resultado Que eu quero E o tempo Que eu vou deixar Como eu disse antes Eu posso deixar 30, 40, 50 minutos Tá bom? O que fazer Para não desbotar O cabelo Com a progressiva Bom Assim Se você usa Tonalizante Se a pessoa usa Tonalizante O tonalizante É muito mais fácil De desbotar Você pode controlar Essa temperatura também Gente Existem progressivas Hoje Existem piastras Hoje que vão 250 graus Celsius Né? Convertindo Aquela que vem 480 250 graus Celsius Então você tem que controlar Essa temperatura Muitas das vezes E Analisar O estado Desse cabelo Nem sempre Esse cabelo Precisa passar 10, 15 vezes Existe a prancha A prancha no cabelo Para dar um bom resultado Existe também Já o matizador Para os louros Para os brancos Você não pode esquecer E existem máscaras também Que você pode usar No intervalo da progressiva Ali Para dar uma Uma reavivada Na cor Principalmente se o cabelo For vermelho For pobre Vai desbotar mesmo Tá? Então a opção É usar uma máscara Matizadora É usar Até mesmo Um tonalizante Após Quando faz Ah, tá Já respondi A cliente quer Quer um Black com Botox Só para reduzir O que faz? Camila Só de você usar o ativo Ele já vai dar Uma disciplinada Sem piastrar Se você optar Que a cliente quer usar Ela tem cacho Ela não quer perder o cacho Você tem que analisar Muito esse cacho Porque tem cacho Que só com a piastra De repente Ele já vai analisar Mesmo que você passe Poucas vezes Tá? Então é passar normalmente Como se estivesse fazendo Só uma escova Dependendo do cacho Você não vai passar A piastra No cabelo ali Várias vezes E outra coisa Não passe Retire todo o produto Tá, Camila? Retira todo o produto Para você fazer aí Só uma redução de volume Mais dúvidas aí, gente? Meu tempo está quase Terminando aqui Né? E a gente já vai A minha cliente está ali Se a cliente quer fazer Luzes e alisamento O que fazer primeiro? Se o panabarroso Quem a gente quer fazer Luzes e o alisamento O que fazer primeiro? O ideal seria Fazermos as luzes Tratarmos o cabelo E depois fazer a progressiva O botox Ok, gente? Tudo é uma análise Do cabelo Sempre analisando o cabelo Cabelo não é receita de bolo Que você vai fazer tudo Igualzinho em todos os cabelos Nós temos falado muito sobre isso Analise caso a caso Esse cabelo E oriente a sua cliente Tá bom? Oriente a sua cliente Olha, você faz luzes Tem gente que quer fazer O botox E na semana seguinte Fazer as luzes Então o ideal é você Preparar ela já Vamos fazer suas luzes Vamos fazer o tratamento E depois a gente faz a progressiva Tá? Alisamento E luzes O ideal Luzes primeiro Mechas primeiro Tratamento E Teste de mecha Mesmo assim você não vai fazer aí A Progressiva É um cabelo que não tem Estrutura, né gente? O cabelo que tá aí Precisando de tratamento Eu não vou fazer Tem pessoas que acham Que a progressiva É a solução pra tudo A progressiva Ela realmente Esteticamente Sensorialmente Mesmo que o cabelo Esteja danificado Você vai sentir Que foi bom Mas nem tudo Que você passa a mão Você sente que tá bom E por dentro Como que tá esse cabelo? É por isso que a gente vai Trabalhar Preocupado com a estrutura Do cabelo Ok? Nós trabalhamos Com saúde Do fio de cabelo Gente Ainda que a minha cliente Queira fazer Eu vou orientar Ela Eu sou o profissional Que devo orientar Ela O que ela deve fazer Então Ela tem que confiar Em você Sentir que você Não tá só querendo Vender o tratamento Pra ela Pelo dinheiro Mas você está Focado na estrutura Quando a gente Aprende tricologia Muitas pessoas falam assim Ah Meu cliente não quer Pagar tratamento Porque as vezes O profissional Não sabe passar Pra ele A importância De fazer o tratamento O que o tratamento Vai trazer de bom Com o cabelo Pra sua cliente Você sabe Explicar isso Pra ela Então isso é importante A gente saber Tá bom? Então eu já respondi Luzes e alinhamento Sempre fazer Primeiro as luzes Tratar o cabelo Devolver Retirar o que está Demais ali também Do cabelo De repente Porque o tratamento Gente Quando você vai entender O que o tratamento faz Eu gosto muito De trabalhar Com esse aqui Gente Já que a gente Está falando Sobre tratamento Vocês estão Fazendo bastante Perguntas Sobre luzes Gente Olha Esse aqui Pra quem quer Arrasar nos loiros Não quer ter problema Deixa eu virar aqui Pra vocês poderem ver É o não É só esse Ele vai trabalhar A estrutura Ele vai ajudar O cabelo ali Pós Pré química Pós química Ele é pré química Quando você quer Preparar o cabelo Da sua cliente Pra fazer as luzes E ele é Pós química também E olha Cabelo loiro É muito apaixonado Por esse aqui São aminoácidos Proteínas Que vai restaurar A fibra capilar Bom gente Meu tempo Deixa eu ver que hora Meu tempo está acabando Já vou ter que encerrar Essa transmissão Você quer ver o resultado Vai lá no meu Instagram Fatima Braga Ponto Oficial Você que não me segue Ainda no meu Instagram Ela não esquece É bem facinho Fatima Braga Ponto Oficial Tá Vou colocar o resultado Lá pra você ver O resultado do cabelo Da minha cliente E lembrando pra você Dezembro está chegando Quando chega novembro Dezembro O movimento do salão Aumenta E o que a sua cliente Vai querer fazer? Morena iluminada Mexe as slice E aí você vai dizer Pra sua cliente Que você não sabe fazer? Não precisa Você pode aprender Essas técnicas comigo Está Vai ser lançado Dia 16 de outubro O meu curso De colorimetria Tá bom? Então Quer ficar fera Pra dezembro Já está ganhando dinheiro Vai lá no grupo Que está aí Na descrição desse vídeo Tem o meu grupo De apoio Grupo de apoio E lá A gente vai ter informações Sobre o curso De colorimetria Como que você vai adquirir Tudo que você vai receber Tem cupom de desconto 30% Gente Pra adquirir Produtos da ProRé Ok? E o bônus desse curso É tricologia Eu quero você Fera Pra você entender Estrutura do fio Quando você entende Estrutura do fio Você não tem problema De cabelo emborrachar Do cabelo quebrar Porque você entende O que está acontecendo Dentro da fibra capilar Tá bom? Espero vocês lá No meu grupo de apoio Hoje às 20 horas Live também Vou trazer um corte Na live Não esqueçam Hoje às 20 horas Beijo Pra todo mundo Fiquem com Deus Ótima sexta-feira Bastante trabalho Aí pra vocês E não esquece Vamos trabalhar Fazer colorimetria Aí pra arrasar Fiquem com Deus Tchau, tchau Beijo Pessoal aqui Da página da ProRé Beijo pra todo mundo Se você não está ainda No meu Instagram Não esquece Fatima Braga Porta Oficial Aqui na descrição Tem o meu grupo de apoio Você quer informações Sobre o meu curso De colorimetria Quer fazer parte Dessa turma Gente, ó Já perguntaram aqui Na live Se tem grupo de apoio Tem grupo de apoio sim Pra você tirar Suas dúvidas Tá bom? Fiquem com Deus Tchau, tchau Beijo Tchau